O nome que já lhe dero, rainha de todas flores Dona de grande beleza, diz que eu sou conhecedor Mas quero ver de nós dois, quem é que tem mais valor? Você com sua beleza, e eu sendo um trovador A sua grande beleza, não pode me fazer frente Nossas vidas é passageira, que se acaba de repente Formos dura de mulher, nunca ficou pra semente Mas os versos que eu canto, ai, ai, ficarão internamente Quem te vê assim vaidosa, fica logo admirado Os teus encantos machucam, qualquer peito apaixonado Os meus versos é um consolo, pra quem vive despeitado Por isso, quando eu morrer, ai, ai, por todos serei lembrado E você quando morrer, acabou sua figura Ninguém mais se lembrará, desta linda criatura Por isso a minha fama, com você não se mistura Vale mais o meu talento, ai, ai, do que a sua formos dura O meu talento, ai, do que a sua formos dura O meu talento, ai, do que a sua formos dura O meu talento, ai, do que a sua formos dura